Música Retornando com Sociedade e Ação, depois do intervalo com muita gastronomia, vamos tocar o programa, o programa é este sempre antes da hora do almoço. Pois bem, hoje eu recebo André e Márcia Brito, eles são do projeto Criança Cidadã em Campo Bom, desde 2009, fazendo o bem a mais de 1.200 crianças através desse tempo todo. E eles estavam me contando que vocês estão com um projeto para se abrir aqui em Novo Hamburgo, André? Exato, Zé. A gente conseguimos já alugar uma casa no bairro São Jorge, então a gente vai ter ali pais sociais e a gente vai estar ali no máximo com umas 12 crianças, que são crianças destituídas da família, que é aquela que o juiz vai determinar que fica ali com a gente. Então ainda estamos agora em fase de documentações, mas estamos... Para a legalização do espaço. Exato, mas já estamos imobiliando a casa. Quando o judiciário encaminha uma criança a projetos como esse, vê a credibilidade do projeto, isso percebe-se e mostra essa credibilidade do projeto. Que rua que é a rua do bairro São Jorge? Rapaz, se eu te falar, agora tu me pegou, sei que é no bairro São Jorge. Mas vai abrir ainda, está em processo de legalização e quando abrir nós temos que divulgar isso. Com certeza, a gente quer fazer uma inauguração lá, divulgar, chamar as autoridades e com certeza a Sociedade de Ação, eu gostaria muito que estivesse com a gente lá. Com certeza, tem tantos projetos que a Sociedade de Ação tem que ir, mas aos poucos eu já tenho esse projeto na minha mente de começar a levar a Vale TV, fazendo algumas reportagens com várias entidades, vários projetos como vocês. E como vocês sobrevivem, Márcia? É a interrogação que deve estar com muita telespectadora. Bom, tem gente que diz, nossa, vocês já fazem sem ter. Imagina quando a gente estiver. E eu, nossa, eu peço a Deus todos os dias, porque não é fácil. Tem custos, né? Alimentações que às vezes a gente não ganha, fruta, verdura. Então, a gente, assim, com pessoas que vão lá, nos conhecem, apadrinham o projeto com qualquer valor mensal. Tem um boletinho que o André faz, a pessoa pode pagar todo mês com o valor, a contribuição espontânea. Ou no Banco do Brasil, que a gente tem a conta, na Caixa. A gente faz ações também, que agora sábado teve o pedágio solidário em Campo Bom. Bastante pessoas de Novo Hamburgo descendo a lomba até a cidade. A gente conversou, até comentei, da Casa Lar. Então, assim, eu agradeço a todos que colaboraram, a comunidade de Novo Hamburgo, que passa lá em Campo Bom, vê o pedágio. E vai ter mais um motivo agora, que vai ter a Casa Lar. A Casa Lar aqui, isso, que vão ser para crianças que estão para adoção. Então, o projeto se mantém de ações. Brechó, que a gente já fez esse ano, Cachorro Quente, agora a gente fez o pedágio. Agora a gente está fazendo uma rifa, que vai ter o sorteio no dia 16. Pretendemos mais um pedágio até o final do ano também. Mas é com ações. E a comunidade que nos ajuda levando a alimentação, o prédio, que a gente não precisa estar pagando aluguel, que a prefeitura nos cedeu. A prefeitura de Campo Bom. Isso, a prefeitura de Campo Bom. E fazendo ações. A gente ganha várias coisas para fazer brechó. Agora, sexta-feira, a gente ganhou bastante doação de calçada. De repente, vai sair uma feira aí, uma feirinha com calçados. Então, é assim. Sempre com a ajuda das pessoas, nos doando. Agora, uma mulher ligou ali em Campo Bom para pegar roupa, fazer um brechó também. A gente faz. Primeiro, a gente atende as crianças. A gente dá para as crianças que precisam. E o restante, a gente fica para fazer ações. E as contas são contínuas, não é, Márcio? Exatamente. Inclusive, se eu estou olhando esse folderzinho que você tem aí, Zé, a gente tem agora, até o final do ano, a questão do imposto de renda. Ah, importante, hein? Então, assim, a gente é credenciado, é habilitado a receber doações. Pessoas físicas, 6% e jurídicas, até 1%. Então, em vez de doar para o governo, já criticam tanto o governo, dois para uma instituição como o projeto Criança Cidadã em Campo Bom. Vale a pena, estou observando aqui, dois, o imposto de renda. O contabilista Oscar Pfeiffer. Exato. Telefone 9951-6157. Contabilista Oscar Pfeiffer. Vai dar toda a informação, né? Exato, qualquer dúvida ali, muitos ligam e dizem, vou botar o meu contabilista e falar com ele. Perfeito, é isso aí, porque muitas coisas eu nem seria explicado. 9951-6157. Pois bem, coloca na tela uma imagem que é um projeto, o terceiro projeto Criança Cidadã em Cena 2016. A gente vai colocar a imagem da chamada, de uma foto, que é um projeto importantíssimo. Pode deixar, Alex, né, Márcio? Márcio, é importantíssimo esse projeto, vocês vão fazer no dia 30, é isso? Sim, todo ano, já faz três anos, né? Terceiro projeto Criança Cidadã em Cena, é onde é uma noite só de apresentações das crianças, né? A gente vai apresentar... Que estão no projeto. Que estão no projeto, capoeira, música, né? A banda, a coreografia, né? As danças com eles, todas as crianças participam. A gente tem, né, uma ajuda do pessoal, né? O grupo Abacuque, sua turma, é um grupo de teatro, né? Que estão fazendo um trabalho com as crianças, eles querem, né? O ano que vem também, assim, ensinar bem o teatro para eles, desde cada um criar a sua pintura, cada um com a sua, né, caracterização. E eles vão... E as nossas crianças fazem parte, né? Nosso grupo dos maiores da dança dançam junto no teatro, tem cinco danças dentro desse teatro. E vai ser uma gravação de DVD, né? Sim, a gente tem o DVD. Então vai ter todo um espetáculo montado mesmo. Vai ser duas horas de duração. E a entrada, um quilo de alimento não perecível, aquilo que cada um sentir no coração em doar para o projeto. 30 de novembro, 8 horas da noite, no auditório, Marlise Saurissing. Isso, que é o Teatro do Sei ali, pertinho do cinema. É o Teatro do Sei. Isso. O Teatro do Sei para todos que não sabem onde é o auditório. Vai ser numa quarta-feira à noite, né? Um dia de semana. Mas vai ser muito legal. E ali a comunidade está convidada, o pessoal aqui de Novo Hamburgo também, a nos prestigiar e ver de perto, né, o qual é o nosso trabalho ali com as crianças, inclusive algumas peças do figurino vão ser feitas pelas nossas meninas da costura, né, que fazem na segunda-feira. Então alguma coisa já está sendo feita ali no projeto mesmo. André, cidade de Belágua. Toda arrecadação vai para essa cidade. Exato. Essa cidade fica onde e o porquê Belágua? Zé, eu vou te contar a história bem rapidinho, então. Belágua foi assim, ó. Eu tive um sonho no ano passado, eu sonhei que crianças chegavam até mim e pediam um alimento, comida. Você sonhou? Sonhei. Aí eu fui para a internet e coloquei, crianças sofrendo no Brasil. Cara, me apareceu aquela matéria ali da TV Record, que é Belágua, Estrada da Fome, né? Que é no Maranhão. No Maranhão. E quando eu olhei aquilo ali, rapaz, me impactou muito. E eu senti que era para ser aquilo ali, que eram aquelas crianças. Aí o ano passado eu tentei, juntamente com a base aérea, encaminhar duas toneladas de alimento. Como deu aquele problema aqui no Brasil, com a Dilma ali e tudo, o pessoal cortou. Esse ano tentei de novo, não deu certo. Ainda está tudo trancado. Porque tem muito avião que sai, às vezes, com pouca coisa para tudo que é lugar. Sim. Da Força Aérea Brasileira. E como nós somos... Às vezes carregando político ainda. Exato. E como a gente é utilidade pública, né? A gente é utilidade municipal e estadual, a gente teria acesso tranquilamente. Então, consegui documentação, tudo mandei, mas, enfim, não deu. Aí, esse ano, a gente conseguiu, então, um amigo nosso, um caminhoneiro, que ele faz esse trajeto. E ele falou, cara, eu vou estar indo para lá em janeiro, fevereiro. Que espetáculo. E aí, então, a gente está... Eu disse, não, então é agora. Daí, a gente começou já a colocar nas redes sociais e tudo. Tem muita gente nos ajudando já. Quantos mil habitantes tem nessa cidade? É, seis ou sete mil habitantes. É micro-cidade. É micro-cidade. Então, a gente que vai fazer questão, a gente não sabe ainda, a gente não tem hoje o dinheiro para ir junto, mas a gente quer ir para realmente fazer chegar esse alimento na comunidade que aparece na filmagem ali. Então, eu convido todo mundo a assistir essa matéria, né? Você não entrou em contato nenhum com autoridades locais? Autoridade, não. Mas eu peguei o nome da agente de saúde que estava na filmagem e eu entrei no Face e achei ela. Então, ela me contou coisas horríveis que acontecem lá. De as pessoas mandarem de todo o Brasil o alimento para lá, chegam no município, desviam. E eu falei, não, então é o seguinte, nós vamos levar. Nós vamos levar e nós vamos entregar. Então, eu já estou aqui com o pessoal de Novo Hamburgo, que está nos ajudando, Sapiranga, Campo Bom, São Leopoldo, a escola Gusmão, Gusmão Brito, acho que é o nome da escola estadual. Inclusive, hoje ou amanhã, nós vamos para lá, não, acho que na quarta-feira, a gente vai fazer uma reportagem lá com o pessoal. Eles têm também uma TV web interna, os alunos, e a gente convidar nós para ir lá e a gente vai divulgar e vamos mobilizar todo mundo. Coloca na tela de novo, então, no dia 30 de novembro, teremos esta ação lá no Teatro do SEI, o terceiro projeto Criança Cidadã em Cena 2016. um quilo de alimento não perecível, 30 de novembro, 8 horas da noite. Esse alimento, os alimentos vão ser, espero que sejam muitas toneladas, sejam enviados para a cidade Belágua, no Maranhão. A gente está com uma meta de até 31 de dezembro, arrecadar no mínimo 10 toneladas. Alimento, brinquedos, porque se você vê as crianças, não tem como brincar, elas não têm nada, elas não têm escova de dente, não têm paço de dente. É uma coisa bem terrível mesmo. Parabéns vocês, eu acho que vocês estão construindo, eu sempre brinco, várias casas no céu, com churrasqueiras, piscinas, fazendo o bem dessa forma ao próximo. Lembrando que vocês podem ajudar, através do Imposto de Renda também, o projeto Criança Cidadã, através do telefone do contabilista Oscar Pfeiffer, 9951-6157, 9951-6157. Ainda temos um tempinho. Projeto Padrinho Legal. Que projeto é esse? No caso do padrinho, é padrinhamento no projeto, referente a ajudar a parte financeira, ou pessoas que querem ajudar a pagar um valor espontâneo pela criança que está participando ali. Hoje a gente tem, no caso, 38 crianças, mas eu tenho umas 6, 7, os pais conseguem nos ajudar. Porque, assim, a gente é um trabalho social, a gente faz parte da parte social, do Conselho Municipal de Assistência Social em Campo Bom, nós somos reconhecidos como assistencialismo. Chancelados. Isso. Daí, então, a gente não cobra nada. Mas tem pais que deixavam as crianças com uma tia ou em algum lugar, sem ter nenhuma atividade, pagavam para essa pessoa. Então, hoje, tem alguns pais que nos ajudam com um valor, mas a maioria não, e a gente recebe da mesma forma. Então, Márcia, assim, ajudava aquela pessoa, pagava para ela, por que eu não vou ajudar vocês, que fazem um trabalho sem nenhum tipo de ajuda governamental, nada. É só de ações e pessoas que vão lá nos ajudar e fazem as doações. Voluntários e contadas. Voluntários. Isso é importante. Então, toda pessoa que nos ajuda ali com 10, 20, 30 reais, a gente considera como o nosso padrinho, padrinho do projeto Criança da Adan. Abre que horas a que horas o projeto de vocês? Abre às 6h30 e fecha às 18h. 6h30 da manhã, 6h da tarde. Servimos as alimentações ali, as quatro refeições diárias, tudo, então, buscando ajuda, doação, padarias. Tem custo mensal? Você tem mais ou menos a ideia de custo mensal de vocês? Olha, se eu fosse... Nós tínhamos feito para atender 100 crianças com 5 oficineiros, uma cozinheira e uma tia na faxina, em torno de uns 20 mil reais por mês. É dinheiro, né? É. É muito dinheiro. Você é empresário, você é telespectador que se sensibilizou com esse projeto? Eu sempre digo para conhecer o projeto. Às vezes, não vou doar, não conheço. Então, vai lá. Rua Cacequi, 240, bairro Imigrante. Rua Cacequi, 240, bairro Imigrante. Tem os telefones, tanto do André como da Marcia. Do André é 9707-0403. 9707-0403. E da Marcia é 9637-2340. Da Marcia é 9637-2340. Dá uma ligada, eu posso fazer a visita? Pode, claro. Vocês vão permitir. Conhece. Ah, padrinho, uma criança, eu vejo de qual outra forma que você possa ajudar. Você é profissional, liberar um dentista. Exato. Tantos outros profissionais que podem contribuir, né? É que nem agora de manhã, as crianças estão lá cortando cabelo. Foi um casal lá cortando cabelo, fazendo chapinha, enrolando cabelo. Estão numa festa lá. Que espetáculo. André, Márcio, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Saiba que o Sociedade em Ação, a Vale TV, está de porta aberta para o projeto como o de vocês. Bah, brigadão, Zé. A gente sempre fica feliz de estar aqui, porque é uma forma muito legal de divulgar o nosso trabalho. E a gente sabe a credibilidade que vocês têm, o trabalho que você faz. Eu sempre estou te acompanhando aí nas redes sociais. Então, a gente vê também aonde a gente pode ir, né? Que a gente sabe que vai ser tranquilo para as instituições. Porque, Zé, infelizmente aconteceu, inclusive em Cambon já, de algumas instituições de usarem o projeto, né, Márcio? Aham. Aconteceu e... Como tem. É. Então, a gente fica muito tranquilo em relação aqui. Fica muito feliz de estar aqui. E a gente sabe o profissional que você é. Obrigado. E toda a tua turma aqui. Obrigado, obrigado, Márcio. Obrigado. A gente, né, mais uma vez fica feliz. Um abraço a todas as pessoas que estão assistindo. Novo Hamburgo, a gente tem um carinho muito grande, né, pelas pessoas daqui. E está aberto aí, não tem dia, né, o horário que você quiser ir lá conhecer. Então, já fica o convite para você ir lá conhecer o nosso trabalho. Rua Cacequi, 240, bairro imigrante, lá também é um local do bem. Ficamos por aqui. Daqui a pouco tem o Jornal do Meio Dia. Hoje estou na apresentação, hein, do Jornal do Meio Dia, com muita informação de Novo Hamburgo e região, nesta segunda-feira. Forte abraço. Tchau. Tchau.